Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Sempre há de existir, um novo amanhã preparado pra mim Aleluia! Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu É tudo o que eu preciso pra viver É tudo o que eu preciso pra viver